Fala galera, cês tão bão? Por cá eu, eu mesmo, comedor de queijo master, o mineirinho da MG Diz e cumprimento os senhores com a santa paz de Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe vocês grandiosamente, galera do céu, eu não tô muito bom não, infelizmente meu galo saiu ontem da Libertadores, fazer o que né, com a ciência, galera é o seguinte, vou falar pra vocês, aqui ó, é um diferencial Rockwell, pessoal, reduzido, 220, mas como que eu sei qual que é o 220, qual que é o 230 e qual que é o 240, se não tiver plaquetinha? Pessoal, simples, 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 o 220 é o menor de todos, tá? Cês tão vendo aí, ó, pelo tamanho você já sabe, esse aqui é 220, tá? Ele é pequeno, sistema de redução, mesma coisa, mesma coisa, tá? Sistema de redução, mesma coisa, só que ele é menor, veja bem, por aqui você já sabe se ele é 220, 230 ou 240, aqui é menor, ó, esse sistema, eu vou mostrar pra vocês ali, e de quebra, eu já vou mostrar pra vocês, explicar pra vocês, como saber a relação, se é 200 e, se é 1041, 839, eu vou explicar pra vocês aqui, tá? Veja bem, ó, esse aqui é um 240, daqui você já vê a diferença, ó, ele é bem maior, tá vendo? Muito maior, o semi-eixo aí, o sistema, as porcas, tá? Aqui, ó, é chave 24, então, é facinho, 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 saber se é 230, saber se é 240, ó, só que esse é um 240 simples, tá? Mas é o mesmo sistema, só não tem a redução, esse é simples. Aí, pessoal, o que que acontece? Um inscrito aí, que me perguntou o seguinte, que ele tá na dúvida, como saber olhar a relação do diferencial, tá? Se é 200 e, se é 1041, 839, 743, tem diversas relações, tem diversas relações. Eu vou explicar pra vocês, como é que vocês sabem, sem precisar desmontar o diferencial. Aí, cara, se o mecânico já tiver comida aí, lascou mesmo. Presta atenção, suponhamos, você tá com a relação de coroa e peão lá, você tá na dúvida em saber qual que é e não tem plaqueta, tá? Ó, esse aqui, em todos os casos, tem plaqueta. Aí, esse aqui é um 220, ó, um 220, aí tem todas as informações aqui. Mas, suponhamos que não tenha plaquetinha mais, você vem aqui, ó, e arranca o cardan, na ponta do peão tem escrito, se é 1041, se é 839, se é 743, se é 1040, você vem cá e olha. Tá? Aí, você vai saber se ele é longo, curto, médio. Tá, mineiro, eu achei. Se ele é super curto, vamos sair daqui de baixo. A diferença do 230 para o 240, eu já expliquei que é o tamanho, é simples, é fácil de ver. Tá, mas eu achei aqui, o meu é 1041. Um exemplo, 1041, eu quero pôr o mais longo, não sei qual colocar. Eu quero pôr o mais curto, não sei qual colocar. Eu quero pôr o médio, não sei qual colocar. Vamos ali entrevistar esse povo aqui que eu já vou responder para vocês, vamos perguntar aos meninos. Bom, Marquim, eu tô aqui tirando a dúvida dos inscritos. Eu vou te perguntar para ver se você tem dúvida, que automaticamente já tira a sua dúvida também. Pergunta? Como saber se o diferencial é longo ou é curto? Então, Marquim, fala para mim aqui. Presta atenção. Como o cara vai saber se o diferencial dele é longo ou é curto? Você fala entre a volta e os dentes? Entre a coroa e o peão? Isso, tipo assim. Se é um diferencial para a força ou se é um diferencial para a velocidade? Uai, mineiro. Pelo pouco tempo de experiência que eu tenho, não muito bom diferencial. Tem a diferença, né? Uhum. Do peão e coroa. Peão tem mais dente, coroa menos dente. Isso. A coroa tem mais dente e peão menos dente. Uhum. É isso que eu quero saber. Como que sabe? Tem uma continha simples para saber se ele vai andar mais, se ele vai correr menos. Uai, mineiro, acho que coroa com mais dente e peão menos dente. Ele é longo, não? Ele é curto. Ele é curto? É. Bom, vou explicar para você por quê. Já vou aproveitar e explicar para os demais comendores aqui. Ó. Presta atenção. Ai, ai. Presta atenção. Aqui, ó. Se a coroa tem mais dente e o peão tem menos dente, ele vai rodar mais vezes, o peão. E a coroa vai rodar menos vezes. Igual quando você coloca a bicicleta de marcha, você coloca na... Coroa maior e o peão menor. Isso. Ai, o que acontece? A perna roda menos vezes. A roda roda mais. E a roda roda mais. Se você colocar na menorzinha e lá atrás no maior, sua perna vai girar mais vezes e a roda vai girar menos vezes. Certo. Entendeu? No diferencial é mais ou menos assim, ó. Se o peão tem menos dente, ele vai girar mais vezes para dar uma volta na coroa. Um exemplo. 10,41 que é fácil fazer a conta. 10,41. Você divide 41 por 10, dá 4,1. A cada 4,1 de volta do peão, dá uma volta da coroa. Entendeu? Aí eu volto para o 7,43. Divide 7 por 43, aí vai dar... 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, vai dar... É, 35. 7... 7 vezes 5, 35. Caramba, a gente está sabendo fazer conta. 7 vezes 5, 35. 7... 7 vezes 6, dá 42. 35, é, 42. É, 58. É. 7 vezes 7, 49. Então vai dar... Vamos supor, 7,43. Dá 6 pontos alguma coisa, né? Esse 6 pontos alguma coisa é a volta do peão para dar uma volta na coroa. Então ele tem mais força. Entendeu? Aí ele tem mais força. Se fosse, por exemplo, um 8 por 39. Você divide aí... 3 vezes 8, 24. 3... É... 8 vezes 4, dá 32. Né? Dá 3 vírgula alguma coisa. Mais ou menos. Entendeu? É mais ou menos dessa forma. Muda as peças aí, muda. E dente. Muda. O tubo de dimensão muda. O Kudikalama, eu vou comprar só o motor. Eu vou comprar a turba. Só o motor lisa. Coloco o outro, entendeu? Então, Kudikalama, mas não é a mesma coisa. Muda. Muda a mesma coisa. Você já viu um caminhão de japonês? Toda a população muda. O que muda é nada, para a mesma coisa. O buraco da bala sai ali, a mesma coisinha. Ó, galera, o que você está vendo aí, ó, é o Marquinhos e o Robson. Ó, falei errado. O Marquinhos e o Robson é o outro. Discutindo se muda ou se não muda. Claro que muda, não. Muda. Muda o kart, ó. Os motores é igual. O motor é igual. O motor do ônibus é o mesmo. O motor é o mesmo. O motor é o mesmo, mas muda o kart. Que motor é esse aqui? Esse aí é o 904. Então, pronto. Esse aí mesmo é o mesmo motor do ônibus. Mercedes, aqueles Sprint, aqueles ônibuszinhos. É a mesma coisa. Sprint? Não, não sei. Comprimento é esse aí, Robson. Não é igual? O motor não é igual? É o split que é assim. É a mesma coisa. É o split é o mesmo. Eu entendo tudo de motor. Quem entende sou eu. Pendi para a fazenda para aprender do jeito que você é. Ô, pessoal, é isso aí. O negócio é o seguinte. Vocês querem saber qual que é mais longo, qual que é mais curto? Você divide a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes do peão. O número que der maior é mais curto. O número que der menor é mais longo. Beleza? Então, resumindo. O peão tem que dar menos volta para dar uma volta na coroa. Simples. Beleza? Até a próxima. Se tiver alguma dúvida aí depois dessa, não dá mais. Então é para você. E precisou de fruta, verdura? Vai aonde, Robson? Favorita a Hortifruti, a melhor do Brasil. E montador de motor. E esse aí entende tudo de motor. E eu entendo de mecânica também. Aqui, olha. O parafuso do coxinho do motor. Olha como é que ele está aqui. Aí me bota parafuseiro. E olha para você ver. O cara vende fruta, verdura e quer falar de motor. Ah, mas vai aonde? Então é para vocês, galera. E tudo posso na QE com Fortaleza. E olha como é que ele está aqui.